E a CPMI do 8 de janeiro foi adiada. Pacheco adia para dia 26, sessão do Congresso para a leitura da CPMI do 8 de janeiro. Desde ontem, segunda-feira, dia 17, já estávamos prevendo o que poderia acontecer quando líderes do governo foram até Pacheco pedir o adiamento, como vemos aí no segundo parágrafo. Randolph, o líder do governo, afirmou que vai fazer um apelo ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, no início da sessão para que ela seja adiada. As CPMI são abertas geralmente na terceira semana do mês e, em casos específicos, podem ser adiadas por uma semana, sendo aberta na quarta semana do mês. Para a CPMI ser aberta, não precisa nem autorização do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, basta estar presente o quórum necessário. No caso, 86 parlamentares e 17 senadores. Pelo regimento, esse quórum pode estar presente durante as 24 horas do dia. Mas nesse caso da CPMI do 8 de janeiro, especificamente nesse caso, colocaram apenas meia hora. Só que os deputados de oposição fizeram suas movimentações, os deputados do agro movimentaram seu pessoal e atingiram o quórum. O deputado federal Gustavo Gaia pode explicar melhor. E de forma inédita, eles reduziram o tempo de marcar presença para meia hora. Só para você ter uma ideia, durante todas as outras sessões que já existiram, o tempo que você tem para marcar presença, ele é o dia inteiro. Hoje, eles fizeram com que fossem apenas 30 minutos. Então, o Congresso teria apenas 30 minutos de espaço de tempo para que se alcançasse o quórum mínimo para que a sessão fosse iniciada. Pois nós mobilizamos, começamos a ligar para os senadores, começamos a ligar para os deputados, pedindo para que todos comparecessem no plenário, para marcar presença, para que nós alcançássemos o quórum. Nós conseguimos. E o quórum sendo alcançado, o número de pessoas parlamentares sendo alcançado, automaticamente a sessão seria dada o início. Ou seja, dando início a sessão, então naquela sessão seria lido o requerimento da formação da CPMI e ela seria instaurada. Porque essa é a diferença da CPMI, ela não precisa da autorização do Pacheco ou do Lira. Ela é instaurada automaticamente. E aí vem a parte que eu falo para vocês que o regimento foi rasgado e que mostra que esse pessoal deve muito e está com muito medo, mas muito medo mesmo ao ponto de fazer o que eles fizeram hoje. Depois da sessão iniciada, o Pacheco organiza uma reunião com líderes e alguns desses líderes, os líderes do PT, os líderes da facção criminosa, os líderes da quadrilha, pediram para que a sessão fosse adiada. O problema é que a sessão já tinha sido iniciada. O regimento interno determina que, alcançando o quórum, o número de pessoas, a sessão automaticamente deveria ser iniciada. O que aconteceu é que o Pacheco, cedendo a pressão do governo mais uma vez, o Pacheco determinou que não vai ter sessão. Você não vão acreditar na manobra, no discurso de Pacheco para adiar a sessão da CPMI. Mas vamos entender, quando estava tudo pronto, o quórum tinha sido atingido, os deputados do governo Lula se reuniram a portas fechadas com Pacheco. Essa reunião por outro ângulo. Tínhamos todos os requisitos para a abertura da CPMI do 8 de janeiro, assim como o quórum para abrir a sessão do Congresso, segundo manda a lei. Porém, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu ouvir o governo Lula e adiou pela segunda vez da sessão que abriria a CPMI. Os deputados de oposição reagiram e tentaram até invadir essa reunião. Entre os deputados que invadiram a reunião de Pacheco com os líderes do governo estão Nicolas Ferreira, Bea Kicis e Júlia Zanatta, além de André Fernandes. Agora vejam a desculpa esfarrapada de Rodrigo Pacheco. A CPI é um direito da minoria reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Esse direito será por mim garantido, mas o direito de realização da sessão é da maioria. Mentira! A maioria, se não quiser dar quórum, a sessão não acontece. Então, nós vamos buscar convergir a oposição e a situação dentro de um encaminhamento comum para a realização da sessão do Congresso. O que determina a abertura da CPMI é o quórum, o quórum mínimo. E esse estava presente. Pacheco imitou agora essa regra que se a maioria não estiver e não quiser, não vai haver CPMI. O que é uma grande mentira. O governo Lula não quer essa CPMI de jeito nenhum. Mandou seus líderes, Randolph e Rodrigues, conversaram ontem com Pacheco quando viram que hoje atingiram o quórum para abrir a CPMI. Apelaram para Pacheco que inventou essa nova regra. Se a maioria não quer, eu não vou abrir. Com isso, o governo Lula vai ganhar mais tempo, uma semana e um dia, para convencer deputados a tirarem assinatura. Porque sem assinatura, aí não vai ter CPMI. O que vai acontecer agora é o governo fazendo pressão para que deputados que assinaram a CPMI tirem sua assinatura. E isso tem que ser feito em oito dias. Até a quarta-feira, dia 26. E se até lá o governo não conseguir tirar essas assinaturas, não vai sobrar a Pacheco nenhuma manobra e a CPMI. Para a tristeza do governo Lula, ela vai ser aberta. Mesmo assim, essa manobra foi uma afronta à lei, ao que manda a lei, ao regimento do Congresso, à Constituição. E o que está realmente acontecendo, Marcelo Van Raten, deputado federal, é que está correto. Estão provocando a volta do povo às ruas para muito logo. Como uma política brasileira chegou nesse nível? Quer saber mais sobre a história da nossa política? Chegou o livro de conhecimentos básicos de política. A minha experiência de mais de 30 anos pesquisando sobre política, escrita de forma objetiva, sucinta, leve, por um preço bem em conta. Depois de ler isso aqui, nunca mais vai aparecer um esquerdista mandando você estudar. Quer dizer, até vai. Eles se acham o dono da verdade, mas agora você vai ter argumentos de sobra para revidar as narrativas dele. Acesse o link aqui no YouTube mesmo, na descrição do vídeo, e garanta já o seu.